Eu vou fly, eu vou fly Mais uma noite de Champions eletrizante Nada se resolve antes da hora da Champions E o torcedor do Dortmund sempre muito orgulhoso Sonhando com mais uma taça de Champions na sua galeria Em 1997 esse Borussia Dortmund fez história Conquistou a Europa Foi campeão em cima da Juventus numa vitória por 3 a 1 em Munique Quer repetir a dose Quer soltar esse grito entalado de novo O torcedor do Borussia Dortmund Lindo mosaico Na entrada em campo Pra ouvirmos o hino da Champions O hino que arrepia O hino que mostra Autoriza o árbitro Saída do Dortmund E os últimos 90 minutos Olha o Rois, o cruzamento Era pro Alcácer Dessa vez o Sancho O lançamento A bola é pro Alcácer Manda por cima E tava tudo valendo ou não? O Sancho está até reclamando ali com o assistente Pula pro Diallo Passou, invadiu Rolou pra trás O chute do Gabs Tinha muita gente 69 é muita coisa Boa bola aberta pelo Sancho O Wolfman Tô direto De achar o espaço curto Olha a bola pro Sol O Bandeira deu condição legal Pintou Passou à direita E o Sol está reclamando O Chute está na área Rolou Preparou Chute do Balcácer Foi desviado Desveita Marco Rois Pé direito Olha o desvio Salvou o goleiro Voltou Salva o Llorri Vai gol Levantamento Cheio de veneno Rois De primeira Desviou Pega do Sancho E seria um golaço Cobrança agora foi rasteira Mudaram a estratégia Cantos e pelo drible Bateu Defesaça Do Llorri E temos Um bombardeio Do Borussia Dortmund Seleção francesa Que bola Sancho Tá na área Bateu Llorri de novo E da Sancho Que bola do Sancho O Wolf Condição legal Cruz O Casteiro E tava lá Verdongue O Pampolim Alcácer Colocou E o Llorri Pegou tranquilo Olha esse lançamento Na área Pro Marco Rois Na linha de fundo Ele bate pro meio Olha o tapa Do Guns E Rois Passou Cruzou Bola vem alta demais Quem tentou o passe Rebote do Sissoko Condição legal Harry Kane Pintou Goool É do Tottenham Essa tá difícil Levantamento Levantamento Condição Do Punicite Era legal